Pessoal, tem uma coisa que me chateia nesta máquina zigueira de água, é assim, eu olho aqui no cafeteiro e peço com lixado para conseguir a parte. Isto vai conseguir na tampa, começar a tirar água para o chão, é complicado, porque eu tenho que fazer aqui uma pontaria do caraças, e depois se eu vier aqui com uma garrafa de água, olho aqui por baixo e não é fácil de perceber onde é que ela encaixa. Faz a maioria de 2 segundos que é fazer isto, pronto, ok, aleluia, agora queres chegar aqui, é muito mais fácil de pôr a água, consigo pôr a água do que eu quero, e se eu chegar aqui com uma garrafa, quando eu consigo ver aqui o buraco, é só chegar aqui com a garrafa e consigo pôr diretamente para dentro da garrafa, sem fazer esta laminação que eu fiz, portanto, maioria de 2 segundos, a arte da subtração, agora está mais fácil, está mais fácil para a próxima pessoa, que lhes é a nossa magnidade, obrigado. . . .